Eu me alegro quando chego na igreja E vejo a espada do Espírito trabalhando Quando essa espada tá na mão do próprio crente Pois até ele mesmo pode se cortar Corta pra lá, corta pra cá Pois a espada do Espírito vai cortar Corta pra lá, corta pra cá Pois a espada do Espírito vai cortar Essa espada quando está na minha mão A confusão quando eu posso acabar Toda a malícia que tá dentro da igreja Esta espada tem poder para cortar Corta pra lá, corta pra cá Pois a espada do Espírito vai cortar Corta pra lá, corta pra cá Pois a espada do Espírito vai cortar Você que pensa que na igreja não tem santo Santo escolhido pelo meu Deus é um fato Porém esse que é escolhido como santo Então a espada tem uma espada pra cortar Corta pra lá, corta pra cá Pois a espada do Espírito vai cortar Corta pra lá, corta pra cá Pois a espada do Espírito vai cortar A espada tá na mão do Espírito vai cortar A espada tá na mão do Anjo, tá na mão do Anjo para cortar Corta pra lá, corta pra cá Pois a espada do Espírito vai cortar Um certo dia cheguei em uma igreja Eu vi ali que o povo assim cantar É muita glória, quanta glória, vejo a glória Vejo o varão de glória e a glória continuava Corta pra lá, corta pra cá Pois a espada do Espírito vai cortar Corta pra lá, corta pra cá Pois a espada do Espírito vai cortar Um certo dia cheguei em uma igreja Eu vi ali que o povo assim cantava É muita glória, quanta glória, vejo a glória Vejo o varão de glória e a glória continuava Glória, 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 glória Glória, 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 glória Glória, 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 glória Receba a igreja a sua vitória Corta pra lá, corta pra lá, corta, corta pra cá Vai! Pois a espada do Espírito vai cortar Corta pra lá, corta pra cá Pois a espada do Espírito vai cortar Corta pra lá, corta pra cá Pois a espada do Espírito vai cortar Esta espada quando está na minha mão A confusão quando eu posso acabar Toda a malícia que tá dentro da igreja Esta espada tem poder para cortar Corta pra lá Pois a espada do Espírito vai cortar Corta pra lá Corta pra cá Pois a espada do Espírito vai cortar A espada tá na mão do anjo Tá na mão do anjo Para cortar A espada tá na mão do anjo Tá na mão do anjo Para cortar Corta pra lá Corta, corta pra cá Pois a espada do Espírito vai cortar Corta pra lá, corta pra cá Se a espada do espino vai cortar Corta pra lá, corta pra cá Pois a espada do espino vai cortar Eita, Gros! É o que vem por aí, hein? É, coisa nova, hein?